Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Eu falo, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Então já para tudo que você está fazendo, mano, nesse exato momento. Dá pausa aí, vai lá embaixo, se inscreve, não, dá pausa não, senão você não vai entender o que eu vou falar. Vai lá, se inscreve no canal, deixa o likezão, beleza? É muito importante pra nós e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação daqui do canal, beleza? Manos, estamos com os carros surpresa. Eu, não era carro surpresa que ia sair hoje, não. Eu gravei três vídeos aqui, um eu comprei uma mansão de 10 milhões, o outro eu achei um abandonado, que foi um carro muito lixo, tá ligado? Mas eu achei mesmo assim. E o outro eu tinha feito o que mais? Eu tinha feito o Forzatom. Forzatom, Forzatom, Forzatom. Eu tinha feito o Forzatom. Só que o que acontece? É, perdi as gravações tudo, né, que eu sou um poço de merda. Sou um merda, meu irmão, tá ligado? Perdi tudo. Mas agora nós estamos aqui pra tentar recompensar pra vocês um carro surpresa. Qual que é o carro surpresa? Golias. Golias. Ai, Lux. Vamos fazer aqui o bicho ficar lindo ou de bonita, tá ligado? Perfeitinho. Complicado e perfeitinho. Capota aluquicião. Né? Você olha já que eu apontava no original, imagina, né? Cabuloso. Forzatom. É isso mesmo, Game Crazy. É o pneu de... Forzatom. Lembrando vocês que eu estou... Eu estou em live nesse exato momento. Não estou bêbado, tá ligado? Né? Não, não. Eu menino de Deus. Mas tá valendo, mano? Ah, não. É. Vou acabar de fazer isso aqui. Você tá ligado? Que nós temos que fazer o Golias. Cabulosão, bagunçado. Né? Do jeito que a gente sabe. Aqui tá bom, certeza. Deixa eu ver. Não tá baixo, tá alto. Não, tá bom. Eu vou deixar assim, gostei. Aham, beleza. Tá raso, tá bom. Tranquilo. Não, tá tranquilo aqui, pô. Tá tudo de boa. Nossa, mentira. Tudo pro lado de lá, beleza. Tranquilidade. É. Velocidade. Você vai botar neve no golinho. Não, eu vou colocar pra cá. Entendeu? Isso. É. Dianteira. Isso. Pra dar um mortal pra frente. Isso aí que eu tô com medo, velho. É o carro do Dayane dos Santos, hein? É o carro da Dayane dos Santos, rapaz. Passou por cima, bateu gol. É. É, mais ou menos de jeito. Mano, o carro já tá pronto. Vocês perceberam que ele tá, ó. Lindo. Agora eu vou esperar a galera entrar aqui. A gente vai pro Golias. Deixa o like, hein? Não, tem que... Tô falando do carro meu. Tem que andar com isso. Tô vendo fodão. Mas não tô vendo nada de legal. O pneu dianteiro tá roxo. Verdade. Ué, Maicon, não encheu o pneu, não? Encheu não, encheu não, pô. Isso aí é... Isso aí é pra melhorar a vida da gente, entendeu? Agora é sério. Eu vou ter que ir montar, porque se não... Bora embora, então? Partiu no Aguaçu. Ih, deu. Ih, deu. Tem alguém que pegou um carro diferente, hein? Não, é que... Não, é que... É, tá dificultar mais ainda. O mais é isso. Como é que é? Pô, Maicon. Você me colocou com o NPC pra disputar mais ainda. É lógico, aí. Pra ser quem é primeiro aqui, tem que ser primeiro, fi. Quem é de personagem meio... Olha de personagem meio. Caramba, quem é? Bora ver quem vai dar, então? Não. É agora. Não, já... Nossa, frieira. Meu Deus, véi. Não, eu já me fudi com o... Todo mundo rodou, véi. Eu vou de ré, também. Meu... Ficou só nós aqui. Ficou só nós aqui. O que é isso? O que é o jovem de ré, véi? Mano! Não, acabou a talú já era difícil, véi. Ô, Maicon. Você nem patrou lá tanto o cara assim, véi. Ó, o Pepe já pegou a mãe, ó. Olha lá, só que não, ó. Do nada ela puxa, véi. Do nada, zé. Eu também não sei que isso aqui não. Essa aí na peça... Essa foi o pior... Eu acho que esse foi o pior, hein, véi. Hã? Não, bate. O Agueira bate esse. O Agueira bate... É, o Agueira, aquele do 3, né, véi? Ah, bate não, bate não, zé. Não, aquele tá horrível. Não, véi, mas não tá igual esse aqui não, só. Olha esse aqui, só. Eu acho que é melhor acelerar. Hã? Anda reta aí, meio minuto aí, pra você ver. Ela não anda. Se ela andar assim reta é uma coisa. Ela não pode passar de 1.500 tiros. Que nem eu falei, né? O tiro vem pela colatra. Eu tô dando aqui. A 40 furada, ela tá tranquila. Oh, oh. Olha o carro saindo. Vai enviar! Vai, filhão! É bom que a curva ela faz sozinha, automática. Ela depende de que lado que você manda. Só a espina. Vai pra onde? Ó, fiz, foi Drift, né? Agora, véi. Ó, onde tu tá indo, Peff? Nossa Senhora, véi. E vai pro matagal, tudo zé. Ó, Peff, ó. Vai tomar inicio, véi. É que ela tá com... Não, de boa, gente, aqui. Pé, Peff tá acelerando pra caramba, véi. Vocês tu acham que a gente tá fingindo? Eu vou deixar, mano. Eu vou deixar... Pra você baixar a tunax, isso aqui, ó. Eu vou deixar. Só pra vocês verem. Um que ela tá... Não, não é de mim não, pelo amor de Deus. Já foi indo sempre como lavadinho, né, véi. E, Albert, tá tranquilo aí, mano? Tá conseguindo fazer alguma coisa? Ah! Você passa de mim que esse giro e você esquece. Ai! Ela vira sozinha, assim. Sozinha. Ai, primeiro toma saque, minha. Peraí, caga um bicho, mano. Ah, f***. Aê! Valeu, valeu. Ó, o Peff, ele ligou aos contrariados, véi. Olha isso. Peraí, pô. É muito um bicho, mano. Ó, o Ivo, eu ponho ali ver como é que tá o matagala. Mano, o que foi isso que eu vi? Tá imponente. O Peff, eu achei que tá calado. Tá pistola, véi. Tá pistola. O carro do... Oh, parece que tá na neve, véi. É porque o Michael, ele exagera, véi. Nas porcaria dos porcês. Você quer brincar na neve, véi. Peraí, tchau. Ó, véi. Imagina esse carro na neve. Peneu de drift, que delícia. Ah, eu tô imaginando. Que coisa é... Não vai, mano. Não chega. Não vai chegar, não, fi. Vambora. Ó, o carro não para, véi. Não, agora vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom que eu tô aqui, ó. Eu tô aqui no controle. Eu tô no jet. Não, aí você tá pior do que o Adira, véi. Tá, eu falei que tá. Vocês não tão botando fé? Aquele ainda era controlável. É, esse aqui tá fora... Ô, fi, ó. É 55 km por hora aí, contando. Até 90 eu... Não, na arrancada... Na arrancada eu saí... O que eu ponho o controle? Tá na neve. Não, 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 não. Mano, o que que é isso aqui, senhor? Marco, por que você arrancou pra nós, véi? Mano, nem eu consigo entender o que eu fiz aqui, não, só. Vou contar eu e o carro, esse tu não consegue, véi. Hã? O pé vem no meio do mar. Se eu fazer o outro igualzinho, esse tu não consegue. Não, se eu fazer igualzinho, eu não consigo, não. Essa aqui foi... Essa aqui foi uma mitada, véi. Pode ir, sei que vai que aportar, né? É, não, foi feito pra aportar. O que eu passo por revoado, eu tô controlando no primeira pessoa, véi. Primeira pessoa? É, porque... É, piloto, né? Piloto não, porque o carro é horrível mesmo. O carro ainda, porque eu não tô mais. O que você não tô mais? Valeu! É, primeira pessoa. Então... Imagina eu fazer isso, eu tô controlando se não acerta. Que é passar na primeira curva. Ai! Eu bati forte. Perdi o pão de controle. Perdi. A pior... Boa, Jô, tu pisou o controle no acelerador, véi. Qual que é, vem no fumei, dá um mar. É, véi, na primeira pessoa... É assim... É a pior, eu acho, pra mim. Eu tô bem dentro do matão aqui, véi. Caramba! Oh, parece que tá dirigindo bêbado, véi. Ah! Ah, desculpa, eu tô... Ah! Oh, véi, eu acho que nós nunca perdeu de lavada assim, porque eu não pensei. Eu nunca tinha perdido, eu nem me indico, porque eu não pensei. É a primeira derrota. Não, olha a post-contagem de progresso. Eu peguei, eu tentei e correr pelo muro aqui, não deu certo, ó. Mano! Parabéns, véi. Oh, o Paffer pegou o jeito, véi. Pegou não, véi. É na doida. A gente acha que pega o jeito, quando a gente pisar, a gente se arrebenta. É isso que eu tô de falar. Ah, mas olha onde ele tá. Nada, ele tá ali, mas ele toda hora tá se arrebentando. É porque vocês estão se arrebentando junto, véi. Ah, o carro não para, véi. Eu tô de um jeito que eu perdi o controle agora. Juízo. O carro não para. Oh, o carro não para, véi. Caraca, velho. Que super bom esse. Ele não. Ele foi superação total. Ele quer sair da pista, mano. Se pega mais de 90. Esse carro aqui parece que ele é de Boi Brabo, véi. Vim, boi Brabo mesmo. O carro aqui pensa que é barato. Volta, 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 volta. O carro não volta, véi. Eu parei na parede invisível, véi. Que bom. Eu vi. Ele pregou na ponte, véi. Não vai... Oh, John. Só no Drift King agora, ó. Vai no Drift King. O carro... Tá tração traseira. Você percebeu isso agora? Agora que você percebeu, eu falei na arrancada e tava tração traseira, véi. Mas o carro não teve força nem pra sair na... Vai na arrancada. Agora eu acelerei aqui o carro, só o canto não tem nenhum de tração traseira ou... Ah, eu esqueço da limitação de giro que essa porcaria tem, véi. Véi, 4 mil giro no máximo. 4 mil nada. 4 mil. 2 mil no máximo. 2 mil e vai lá. Eu tô andando de 6 a 70 por hora aqui dentro quando isso tá correndo. Mano, que que é isso aqui, só? Não, esse foi... Ô, gente. Comenta aí nos comentários. Foi o pior ou não foi? Eu acho que esse aqui foi o pior. Daí a gente não conseguir nem andar, véi. Hã? Ó, o Péfi foi embora? O Péfi liberou, véi. Pegou a mãe esse viado e ele aggou a instância maceta, véi. Não, se fosse golido, eu não ia dar conta de terminar, não? Ainda bem que o bot vai terminar, a gente vai tomar a instância, graças a Deus. Eu acho que não. Vamos tomar MC, sim. Você acha que nós toma? Tu acha? Tu acha, sim, é uma certeza. Os botas devem estar cheio, véi, já. A gente podia fazer um bolão com quantos porcento? Ah, perdi o ponto de controle. Boa. Aí eu empolgo, aí eu empolgo, aí eu empolgo, olha lá, olha lá. Aí eu empolgo. Só que liguei, não, não, eu não liguei não, eu peguei a mãe. Pegou a mãe? Aham. É porque você fica caladinho, né, fica mais fácil. Quando ela... Não, 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 porque eu não sei o que eu vou mais. Eu vou puxar para o lado, solto acelerando. Eu perdi, tu perdeu. Não, você fria, véi. Quando ela saiu, eu vou te fria. Agora que você fala isso? Ah, eu quero ficar calado, eu estagava o Ribas. Já estragou. O Ribas não perdeu o ponto de controle? Eu não. Ih, né, que é verdade, agora consegui. Freio é porcaria nenhuma, véi. Só porcaria nem freio tem. Tem, tem freio, pô, eu não tirei o freio, não. Tem, um por cento de freio. Não, tem freio pra caramba aí. Mas tu jura que tem freio para segurar esse trem de lado? Tem freio, só não tem pastilha. Só não tem pastilha. Mano, não vai, não vai. Para aí, para aí, para aí, de boa. O pé que levou, não vai. Não tem freio. 50% da corrida, André, metade. Quanto? 50%. 50%. É, eu estou 5% atrás. Não vai, não vai. Senão, não adianta, mano. Perfei em primeiro, Ribas em segundo e eu em terceiro, mano. Brigando, brigando com o trem. Olha, é perreter e aberto o Lúcio e o John. Mano, tamo junto. Fiquem com Deus, mano. Espero que vocês tenham gostado. Vocês queriam o Capota Lux aí rodando. O Capota Lux tá aí rodando, capotando, fazendo de tudo, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou! E aí E aí